A Bela está olhando na internet quanto custa, qual é o preço normal do vestido que ela comprou. Oi pessoal, eu sou a Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Não, essa é a Isabela e eu sou a Patrícia. Esse é o canal Lares e Lugares e hoje nós vamos fazer um vídeo da Bela comprando um vestido. Meu Deus, vestido de prom. Prom dress. O que é prom? Não sei. Ah, é aquelas coisas, se alguém já assistiu High School Musical. Sabe aquelas festas que as juriazinhas ficam esperando para ter um par? Eu tenho uma. Que alguém tem que te chamar no último ano, a festa do terceiro ano. Essa cabela está no segundo ainda, que é o Eleven, está aqui. E ela tem um par, ela foi chamada, portanto ela precisa de roupa. E nós íamos comprar, então vamos mostrar. Tem a David's Bridal, que deve ter tudo para a noiva e festa. Tem a Ross e tem a Five Below. Vamos lá. Vamos começar aí, porque é mais longe também e é mais barato. E é tudo debaixo. Abaixo aqui, gente. Isso, tudo abaixo e cinco, Five Below. Umbrella? Por menos do que cinco, quatro. A professora minha dando um de relação a essa daqui. Nossa. Quando estava chovendo outro dia, que tinha uma subaraça, quer dizer, chubassa, sabe? Olha, tem muita coisa legal, muita. Ah, um dia eu tenho que fazer só um vídeo daqui, né? Porque é muito legal. É muito fofo. É, ó. É para manjericão, para morango, para tomate. O kit, é kit? Será que vem coisa dentro mesmo? Ah, vem a sementinha, assim. Olha. É, muito fofo. Um dia que eles falam Ferreira Roche é muito fofo. Ferreira Roche? Como é que eles falam? É uma coisa meio rochera. É que é difícil para eles falar oxítonamente, né? Difícil para eles falarem. Ou para eles falarem. Eu acho que as duas formas estão corretas, não sei. Mas para eles falarem seria o infinitivo. É, que é o que eu pensei na hora. É isso aí. É, então tá. É difícil para eles falar ou falarem oxítonamente. Tipo Rocher, né? É mais fácil para eles falarem Rocher. Tá. Rocher. Então. Se vocês quiserem um dia um vídeo só da Five Below. Mostrando tudo o que tem aqui. Que é tudo abaixo de cinco. Me falem, comentem aqui. Que daí eu faço um vídeo aqui. Mostrando tudo é muito linda, muito linda. Deixa eu mostrar uma geral aqui. Isso vê de verdade, Tani? São. São mesmo. São mesmo. É, não é tipo R$1,99. Ela tem coisas bem boas. Ela achou umas coisas nojentas que vocês já assistiram. Olha a textura do cocô. Olha o top. Vocês já assistiram a doutora Pimple Popper? Tem isso aqui que é para colocar, para simular uma espinha e apertar. Dá para acreditar em uma coisa dessa? E aí tem isso aqui que, não sei, é só para apertar. É um cocôzinho, sei lá. Não, não é para apertar. Eu acho que é para colocar, tipo, em cima do vaso. Ah, não. Vai em frente. Ah, é para fazer assim, ó. Puxar e jogar em alguém um cocô. É tipo um xilingue, sei lá. Sei lá, me pareceu um cravo gigantesco isso aqui. Eu sei que eu fiquei horrorizada e eu estava assim, ó. Ai, credo. E daí estava escrito aqui, ó. Fique calma, mamãe. Porque isso não é real. Fique calma, mamãe. Porque não é real. Ela é bem para mim, né? Eu acho que eles já previam a reação das mães. Embora eu não tenha entendido para que serve isso aí ainda. Coisa de aniversário aqui. Tá, parei, parei. Eu só vou fazer um vídeo se muita gente pedir. Porque dá trabalho, né? Então peçam aí se vocês querem um vídeo da Five Below. Agora estamos na Loz. Esse vestido de loira do banheiro. Vamos ver se a Bela consegue encontrar alguma coisa aqui. Porque tudo é muito bonito. Ó, que legal. É tudo barato. Só que encontrar que é bom. Né? São vestidos de festa aqui? É grandão, né? Enorme. Quero vir encontrar algo aqui. Estamos no outro. Como é que é o nome daqui, Bela? É. É, só que meio que não é para o nosso bico aqui, ó. Tem que deixar o nome lá no início, lá na entrada. E aí eles te chamam. Um champanhe aqui hoje. É. Eu acho que é melhor a gente sair antes que venham cobrar o aluguel do tempo que nós entramos na loja. Deixa eu ver mais uma olhada nessa coisa. Bela está procurando o preço do vestido que ela achou. Mostra aí. Estou mandando. Está aqui. Ah, estou vendo os comentários agora. Mostra aí o preço dele. Deixa eu dar um clique aqui na tela. R$29,99. E o sapato aqui. Também, ó. R$30,99. Foca. R$39,99. A Bela está olhando na internet quanto custa, qual é o preço normal do vestido que ela comprou. Que é? Tá, tu dirige R$109,00. E nós pagamos R$29,99. R$29,99 ou R$39,99? R$29,99. R$39,99. 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 E o vestido também foi na Ross. Ali que nós mostramos. E a gente entrou nessa loja de David Pryor. Ah, verdade. E a gente achou um vestido que a gente achou na Ross também. Que são do lado uma da outra, né? Por quanto de diferença? Cadê a chance? R$109,00. R$109,00 na David's Bridal. R$18,00 na Ross. Comprem na Ross. Mesma marca, mesma cor, tudo. Comprem na Ross. Ponce de falta. Não. Não.